PLD explode Vamos lançando pra elas Encomendei a PCX da Ronda que tá muito mídia na favela Do que significa essas letras? Pra comer a 01, a 02, a 03 é inteligente Tá fazendo de tudo só pra me deixar contente Deixa o diamante merreque que tu ganha uma de presente Deixa a tropa merreque que tu ganha uma de presente Faz aquele carinho com a boca daquela sentada diferente Deixo o diamante me-re-re-que que tu ganha uma de presente Mas aquele carinho com a boca dá aquela sentada diferente deixa o diamante mer smelled que histories deixa o diamante merced que ह Energy Presentes deixa, deixa o diamante merced queato ganhando Southern Deixe a tua pamera que tu ganha uma de presente Mente brilhante do funk, diamante Encomendei a PCX da Ronda que tá muito mídia na favela É louco que significa essas letras Tá comentei a 01, a 02, a 03 é inteligente Tá fazendo de tudo só pra me deixar contente Deixa o diamante merreque que tu ganha uma de presente Deixa a tropa merreque que tu ganha uma de presente Faz aquele carinho com a boca daquela sentada diferente Deixa o diamante merreque que tu ganha uma de presente Deixa o diamante merreque que tu ganha uma de presente Faz aquele carinho com a boca daquela sentada diferente Deixa o Diamante Mac que tu ganha uma de presente Mente brilhante do funk, Diamante PLD explode, vamos lançando pra elas